Senhores, hoje a operação é pente fino. Sem habilitação, sem documentação, direto pro pádio. Fateou, passou. Sim, senhor. Eita, pílula. Aquilo ali é uma blitz. Vou descer da moto e vou empurrando. Ah, vai, Maria. Gosta aí, pai. Opa, bom dia, amigo. Tudo bom? Qual foi a bronca aí, irmão? Não, não teve nenhuma bronca, não. Porque eu fiz uma promessa. Se eu conseguisse comprar minha moto, eu ia empurrando ela até em Santa Rita de Cássia, lá em Santa Cruz. A estátua de Santa Rita? Mas daqui pra lá é 300 quilômetros, macho. É tranquilo, homo. Promessa é promessa. Eu chego bem ligeirinho, homo. Já pois, vai lá. Avisa o sub. Valeu, amigo. Vamos embora. Opa, opa. O sub é muito devolto de Santa Rita de Cássia e pediu pra gente fazer a sua escota até lá. Pega esse bonézinho pra proteger do sol. Pode ir na frente, por gentileza. Ah, isso é um ano mais brigado. Não vou ir devagarinho. Pega esse bonézinho. Pega esse bonézinho. Pega esse boné? Pega esse bonézinho. Pega esse bonézinho.